Gostaria de agradecer aqui o Juvan, presidente da M&M, que esteve aqui presente aqui em nosso município, participando deste grande evento aqui que aconteceu, para que nós pudéssemos tratar sobre assuntos de como desenvolver e fomentar cada vez mais o turismo em nossa região. Turismo depende de ações como essas para poder crescer cada vez mais. Agradeço pelo convite, parabenizo pela sua dedicação para poder buscar a realização deste evento aqui, para usar essa estrutura natural que vocês têm para poder gerar desenvolvimento, gerar renda, gerar emprego para os cidadãos aqui do circuito turístico. Então a M&M, o papel dela é esse, é dar o apoio, unir os municípios em busca de soluções conjuntas. Que daqui hoje, dessas palestras que fizemos, os assuntos que debatemos, saiam ideias, projetos que vão gerar desenvolvimento, gerar emprego e renda na região. Parabéns e sucesso! Parabéns e sucesso!